Prefeitura de Juiz de Fora vai reeditar o decreto que dispõe sobre as medidas preventivas de combate ao coronavírus. Vai ser proibida, gente, a abertura de bares aqui na cidade, viu? Foi cogitada a reabertura das bancas de jornais, mas elas vão permanecer fechadas. Novo documento, ele vai ser publicado hoje e passa a valer já a partir de amanhã, no sábado, viu? Assiste aí comigo. Depois de quase um mês de aderir ao programa do governo do estado Minas Consciente, Juiz de Fora volta a restringir o funcionamento de bares na cidade. A proposta foi apresentada pelo Ministério Público na reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, realizada esta semana. A cidade continua na onda verde, permitindo atividades essenciais. De acordo com o plano, os bares só estão autorizados a servir refeições e lanches, o que não estava acontecendo em Juiz de Fora. Segundo o secretário adjunto de saúde, Clorivaldo Rocha, o documento passa a valer a partir de sábado, dia 13 de junho. Umas não conformidades que foram encontradas nesses bares e uma interpretação equivocada do próprio decreto do Minas Consciente em relação a como esses locais poderiam estar funcionando. Quando a gente pega o decreto do Minas Consciente, na primeira linha dele, já está escrito lá o seguinte, que os bares só podem funcionar para servir refeições e lanches. Então, venda de bebida alcoólica dentro de bar para divertimento, para entretenimento, isso é proibido pelo próprio decreto do Minas Consciente. Então, havia um flagrante desrespeito dessa normativa. Então, existe a obrigatoriedade de distanciamento, inclusive, de profissionais dentro do estabelecimento, no mínimo de dois metros. Você precisa de ter uma periodicidade maior de higienização das mesas, de higienização de material de trabalho dos garçons, por exemplo. São situações que, na realidade, elas estavam acontecendo, porém, num padrão que, a princípio, não estava seguindo o Manual do Minas Consciente. A taxa de ocupação de leitos públicos de UTI-Covid em Juiz de Fora é de 78%. Cerca de 40% dos leitos de enfermaria estão ocupados. Segundo o secretário adjunto de saúde, o sistema ainda não colapsou na cidade, mas a circulação indiscriminada de pessoas na rua e em bares poderia agravar a situação epidemiológica do município. E o mais importante nessa história é a exposição. Na hora que você está dentro de um bar, que você manipula alimento, que você pega em copo, você tira a máscara, então, isso faz com que haja uma possibilidade de dispersão do vírus dentro de um local desse. As pessoas estão conversando, então, as gotículas, os aerosóis ali da conversa com o vírus estão disseminando no local, as pessoas estão colocando as mãos nas superfícies e nos objetos, também contaminando. Então, assim, esses lugares, os bares, eles são uma espécie de estabelecimento que pode trazer muito risco para a população. A volta do funcionamento de bancas, de jornais e revistas também é discutida. Mas para serem reabertas, o município precisaria estar na onda amarela do programa Minas Consciente. Por enquanto, o serviço não vai ser liberado. O programa Minas Consciente, ele tem uma limitação. Os prefeitos que estão dentro do programa, eles podem restringir dentro da própria onda, mas eles não podem liberar estabelecimentos ou liberar situações que não estão dentro da onda. O prefeito pode restringir mais do que o que está ali na onda, mas ele não pode liberar nada fora dela. E as bancas de jornais não estão contempladas na atual onda que a gente está. O que foi feito? Houve um encaminhamento de consulta ao Estado, aos idealizadores lá, aos gestores do programa Minas Consciente, para que seja avaliada essa possibilidade de reabertura das bancas. seguindo o protocolo, o trâmite, que é o padrão nessa situação. No site do Estado, é possível encontrar todas as atividades autorizadas nas ondas verde, branca, amarela e vermelha, e os protocolos sanitários que devem ser seguidos pelos estabelecimentos que podem funcionar.